Música Tá muito bonita a festa Eu acho que qualquer cidade, né, que como já combina Que tem uma festa dessa, é uma festa tradicional Tem que ser presidiada Eu acho legal que a sociedade tá aqui se organizando Pra fazer uma festa de uma maneira, de maneira cultural Isso eu acho legal e nós vamos sempre apoiar esses iniciativos Por certeza E qual a mensagem que você passaria pra os internautas, os espectadores Que estão dentro da cidade, nos assistindo em relação a nossa bicareta? Eu acho que deveria vir pra cá, né Além de participar da bicareta, conhecer a Jacobina Porque a Jacobina tem o aspecto da questão natural, as cachoeiras Então é muito bonito aqui Então o pessoal deveria curtir a bicareta Com bastante tranquilidade e conhecer as coisas bonitas daqui Música 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 Música